Muito boa tarde, um ótimo início de semana, agora 6 horas 30 minutos. Eu sou o Pia e esse é o programa Radar, entrando no ar nessa segunda-feira, dia 11 de agosto. Diariamente, de segunda a sexta-feira, das 6h30min às 7h da noite, a gente está aqui, ao vivo dos estúdios da TVE, mostrando o som das bandas, também reportagens e toques culturais. No programa de hoje, quem vem fazer um som ao vivo é a banda Disco de Caxias, com seu repertório aí com pop e rock. A proposta da banda é fazer a festa por onde passa. O trio já tem 8 anos de carreira e está lançando seu primeiro álbum de estreia, o Vamos Curtir. Também hoje a gente mostra o que está rolando nessa 42ª edição do Festival de Gramado, que começou na última sexta-feira. E ainda hoje vamos conversar com o músico e compositor Júlio Renin, que está comemorando 35 anos de carreira, e também com o jornalista Cristiano Bastos. Ele é um dos escritores do livro Gauleses e Redutíveis e está já escrevendo a biografia do Júlio Renin. Vamos nessa, então a gente começa de música ao vivo, com o som da banda Disco. Vamos nessa, então a gente começa de música ao vivo, com o som da banda Disco. Está hoje diferente assim, a sorte hoje brilhou pra nós. DJ, roda o meu disco aí, eu tenho uma intuição, que a festa vai rolar até de manhã. DJ, roda o meu disco aí, eu tenho uma intuição, que a festa vai rolar até de manhã. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Hey girl, diz onde é que você vai, o fim de passar logo então, qual é das tuas amigas? Hey girl, eu curto teu cabelo green, style diferente assim, a sorte hoje brilhou pra nós. DJ, roda o meu disco aí, eu tenho uma intuição, Que a festa vai rolar até de manhã. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. É isso aí, esse é o som da banda Disco. Daqui a pouquinho os caras voltam pra fazer mais um som e bater um papo aí sobre a carreira musical deles. E ao longo da semana tu assiste aqui no Radar uma cobertura especial do que está acontecendo no Festival de Cinema de Gramado, que começou na última sexta-feira. Agora tu confere quem foram os vencedores da Mostra Gaúcha de curta-metragem. Dois deles dividiram a maior parte dos prêmios. Dois filmes foram os grandes vencedores do prêmio Assembleia Legislativa. O curta, o Domingo de Marta, de Gabriela Bervian, levou seis prêmios, incluindo os de Melhor Filme e Melhor Direção. Receber um retorno através dos prêmios é tudo que a gente espera. Claro que eu não imaginava, mas estou muito feliz por ter acontecido. Vicente Moreno, responsável pela montagem do filme, também recebeu o prêmio. É um filme com poucos cortes, muito tempo morto, na verdade. E a gente como montador, normalmente as pessoas têm uma ideia de que montagem é picotar e cortar muito, quando na verdade é saber quando cortar e quando não cortar. Então eu fiquei muito feliz pela sensibilidade dos jurados de darem esse prêmio. Os cinco prêmios restantes ficaram com o curta Linda, Uma História Horrível, dirigido por Bruno Goulart. Maravilhoso ter esse reconhecimento. Quero dizer também que muitos outros filmes que não foram premiados eram muito bons. Mas, enfim, muito bacana ter recebido esse prêmio. O prêmio Aquisição TVE vai para Cioma, papel da fotografia de Karine Emerich e Eneida Serra. E pela primeira vez, a Fundação Cultural Piratini entregou o prêmio Aquisição TVE. O curta Cioma, o papel da fotografia, foi o vencedor e tem a veiculação garantida na programação da TVE durante um ano, além de levar o prêmio de 5 mil reais. É um incentivo para os realizadores e para que novos filmes surjam, né? Porque, normalmente, um prêmio nos garante, muitas vezes, iniciar um novo projeto, né? Porque fazer cinema é difícil, fazer cinema é um trabalho coletivo. Beleza, a gente conversa agora com o Júlio Reni e o Cristiano Baços aí, que está escrevendo a biografia do Júlio Reni. Boa noite. Tudo bom, Bia? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado por receber vocês aqui. Cara, como é que surgiu essa ideia? Tu já trabalhou no livro Gaules, né? Tu foi um dos autores do Gaules e Redutíveis. E tu já tentou fazer outras biografias também, né? Como é que surgiu a ideia de fazer a do Júlio Reni? Bom, eu não estou escrevendo, eu estou sendo uma espécie de médium do Júlio Reni, na realidade, né? A biografia, ela segue uma linha semelhante à biografia da vida, do Kate Richards, né? Tudo em primeira pessoa, né? Que é um tanto diferente das biografias mais usuais que a gente lê por aí, que é uma espécie de grande reportagem com aspas de outras pessoas, né? Então, eu fui um dos autores do Gaules e Redutíveis, esse livro que trata de caos, de histórias do rock do Rio Grande do Sul. Que, inclusive, o Júlio Reni foi um dos cases também, né? Sim, e que tem uma curiosidade muito grande a respeito disso, porque o Júlio Reni foi o primeiro entrevistado pelo livro. Certo. E desde a primeira entrevista que eu fiz, que foi com ele, a história dele já me marcou muito. E isso ficou muito latente, porque o livro é de 2001, e logo depois do livro ter sido lançado, eu fui para Brasília, né? Fiquei dez anos lá, fui repórter da Rolling Stone durante sete anos, pude entrevistar todos os grandes aí da chamada MPB, que tu pode imaginar, mas nenhum deles me despertou tanto interesse de falar a respeito quanto o Júlio Reni, tu entende? E eu tive... Poderia dizer que um deles seria o Nelson Gonçalves, que foi o maior artista que nós já tivemos no Brasil, que mais fonogramas já gravou, e que tem uma história inigualável na história da música brasileira, né? E que é um personagem que está sendo esquecido. Mas por conta da tal da lei das biografias, eu fui barrado, né? Certo. É porque o Nelson Gonçalves tem mais de dez herdeiros. E aí reside uma questão muito importante, porque a biografia que eu estou fazendo com o Júlio, ela é totalmente autorizada. Mais do que autorizada, uma biografia franca e sem papas na língua. E tu está comemorando 35 anos, né? Vem essa biografia, né, Júlio? Histórias de Amor e Morte. E vem outras coisas junto com essa biografia, né? Vem DVD, né, Júlio? DVD para o ano que vem, né? Nós estamos recém começando a mixar o áudio, né? Com várias participações, né, Júlio? Com várias participações. Muito obrigado pelo convite. Já participei, já gravamos a minha participação. Quem mais participa, Júlio? O Nui Lisboa, o King Jim, o Jimmy Joy, o Luiz Henrique Gomes. Legal. E nesse DVD vai ter um documentário junto ou documentário é separado do DVD? Não, o documentário é uma coisa à parte. O Tamir Scope e o Fabrício. O Tamir trabalha comigo há mais de 20 anos como fotógrafo oficial, né? Certo. Ele está filmando shows, bastidores. Cara, e paralelo a essa tua carreira musical e de compositor, né, Júlio? Tem outras atividades artísticas aí, né? Se for possível, tem como a gente mostrar uma participação do Júlio Renino Verdes Anos como ator e DJ? Se tiver aí, se a gente conseguir, eu preparo para daqui a pouquinho a gente mostrar. Outro filme que tu participou, né, Júlio? Fiz o Vichos. Quero ser feliz. Até o Sid Vichos ele já viveu. Também tu teve o livro, o Rádio Cool. Rádio Cool, do programa que eu tinha na Rádio Ipanema, né? Que foi um livro também muito interessante, né? Um grande radialista, né, Pia? Também como radialista, né? Negras Melodias. Cara, e quanto ao livro, tu pretende também lançar outro livro, cara? Não, não. O best off dos textos que eu tinha de quase oito anos de programa foi... Foi botar todo aquele volume. Eles estarão epigrafados na biografia, né? Cada um dos capítulos vai abrir com uma epígrafe, que é um desses textos que o Júlio fez para o Rádio Cool. Cara, e tu falou das participações do DVD, mas desde o início, lá em 83, né, cara? Tu sempre vem trabalhando sempre com outros músicos, né, Júlio? Eu sempre tive várias formações na Espresso Oriente, tive a Guitar Band, Frank Jorge, Carlo Pianta, toquei um time de 8 anos na Espresso Oriente, Educar na KM Zero. Também no Urubu Rei, tu participou também, né? Também participei do Urubu Rei, com o Carlos Eduardo Miranda. Tem um grande produtor musical, né? Na Canção das Trevas. Cara, quantas bandas, tu acredita, já teve nesse período aí de Júlio Fora, teu trabalho solo? Não, assim como assim, não, tá falando dos nomes, do nome. A Espresso Oriente durou uns 4, 5 anos, né? Depois tive mais uns 6 anos de Guitar Band, Cowboys Espirituais, final dos 90. Durou 10 anos também. A gente tá vendo algumas cenas aqui. Os Daltons. Os Daltons. Do Júlio Renino, um clipe com o Frank Jorge, material nosso aqui. Estão maravilhosos, essas para mim são as melhores do Júlio. E Júlio, quando tu iniciou lá que tu gravou o teu primeiro cassete, né, cara? Depois foi lançado em CD. E tu pretende agora lançar em vinil, né? Como é que tá isso aí? Essa é uma ideia que eu tô tentando capitanear, né? Esse disco, ele já foi lançado em CD em 2001, né? Mas ele mereceria uma edição luxuosa em vinil. Porém, como a gente sabe que o vinil tem apenas 40 minutos, teria que ser um disco duplo, né? Mas é um disco eterno, né? É um disco que vai ser pra sempre, né? É um disco que é muito verdadeiro, né? Tipo, eu costumo dizer que tá no nível de grandes artistas como Tim Buckley, Nick Drake, Bob Dylan, Bruce Springsteen. E sem essa síndrome de cachorro vira lata, né? O que é que não? É um disco maravilhoso mesmo. As pessoas devem ouvi-lo. Ele pode ser achado na internet. Mas a fita cassete original, que vendeu apenas 13 cópias, não se acha mais. Mas, porém, fez estourar um hit, né? Que é o primeiro hit do Júlio Rini e Cine Marabá, que é o primeiro hit do Rock Girl. Cara, eu vou convidar vocês a continuarem no programa aqui. A gente faz um pequeno intervalo nesse radar de segunda-feira. E já voltamos aí com mais banda disco, com mais reportagens. Não sai daí. A professora está no colegio, e eu não. Bem. Não me tratem como uma retardada. Não me tratem como uma retardada, me tratem como uma analfabeta. Te vou ensinar a ler e escrever a ti. Eu só não quero aprender a ler. Se não se pode separar as duas coisas, Ximena. É fácil. É fácil, hein? A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação que dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra urna. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra urna. Vem pra urna. Vem pra urna. Vem pra urna. Chega-se de tudo, vou embora, vou sair daqui. Nada que você quiser vai me impedir. Sem rumo, sem destino, eu vou sair por aí. Já é muito tarde, eu preciso partir Eu vou embora, eu vou em frente Não tenho nada a perder Eu vou embora, eu vou em frente Não tenho nada a perder Só que você não entende, mas tive que mudar Não vou tentar explicar, você não vai entender Em minha cabeça passa muita coisa, é difícil de dizer Mas pra se acreditar não é preciso escrever Eu vou embora, eu vou em frente Não tenho nada a perder Eu vou embora, eu vou em frente Não tenho nada a perder Eu vou embora, eu vou em frente Não tenho nada a perder Eu vou embora, eu vou em frente Não tenho nada a perder Já que eu sei de tudo Eu vou embora, eu vou sair daqui Nada que você fizer vai me impedir Sei que você não entende, mas tive que mudar Mas se eu te acreditar não é preciso escrever E esse é o som da banda disco Fazendo essas sons aí na segunda-feira Aqui no Radar Boa noite pessoal Boa noite, boa noite a todos que estamos assistindo aí Boa noite Legal, obrigado pela presença aqui de vocês E a gente nem combinou né cara Pô, tamo aí no mesmo time Cara, me diz uma coisa A gente tem recebido muitas bandas de Caxias Tem bandas de blues O hip hop tá muito forte também lá É verdade E vocês trazendo esse rock mais pra esse lado pop A cena tá bem aquecida por lá né cara em Caxias Cara, o lance tá fervendo lá Tem muito, esse lance do financiar arte Com o apoio da Secretaria de Cultura de Caxias Tá favorecendo muito novos artistas Com novas produções aí pra promover Pra chegar em distribuição do trabalho autoral né Que precisa ser alavancado E graças a vocês A TVE rodou aí duas semanas atrás O videoclipe de Vai Rolar O primeiro single de vocês né Exatamente Nosso primeiro single, primeiro videoclipe Rodou aí pra promover né Ajudar as bandas aí que tão crescendo Que tão nascendo aí no Rio Grande do Sul E esse financiamento, o financiar arte né Viabilizou o primeiro disco de vocês né Como é que foi a gravação desse disco Teve a produção do Zé Natal Fala um pouco como é que foi trabalhar com ele Quanto tempo você levaram pra fazer essas gravações Detônio pode falar isso pra nós Vai falar A gente gravou esse disco Na metade do ano passado E as gravações terminaram em janeiro desse ano E a gente gravou no estúdio da City Em Caxias do Sul Com a produção do Zé Natalio Que é baixista do Papas da Língua Pô, além de ser nosso amigo né A gente já tinha trabalhado junto Tempos atrás tocando junto e tal Certo E ele foi fundamental pra esse trabalho Pra um trabalho pop né e tal E a gente convidou ele Aceitou a proposta e Pô, tá aí Quem quiser ouvir BandaDisco.com Legal, vamos mostrar aqui Vamos aí, esse aqui Vamos nessa aqui Esse é o disco da banda Disco Vocês já tem previsão de lançamento aqui em Porto Alegre né Fala aí sobre o lançamento do disco Exatamente, então Pia Dia 17 nós estaremos na Livraria Cultura Aqui em Porto Alegre Quem estiver nos assistindo Por favor, domingo A partir das 18 horas Estaremos lá lançando Vamos Curtir Com entrada franca né Com entrada franca, bem lembrado Cara, e a gente tá vendo esse Power Thrill de vocês Mas vocês têm ajuda de bastante tecnologia junto né Explica aí Ainda bem né Pra quem tá ouvindo em casa De repente tá ouvindo alguns instrumentos Que não tão vendo as pessoas fisicamente tocando aqui Exatamente, então Tem o nosso amigo Japinha Que tá ali num cantinho perdido aqui Tá aqui embaixo aqui ó É, ele que Ou vários japonesinhos tem ali Hoje em dia a gente tem que Tem que aproveitar toda a tecnologia Ao nosso favor né Então Aí vocês têm algumas coisas pré-gravadas Que somam com os instrumentos ao vivo Exatamente, nas apresentações que a gente faz Nós colocamos essa trilha aí Com sintetizador, loop E efeitos junto com o nosso Power Thrill Legal, vou pedir pra você ficar mais um pouquinho Tocar mais uma até acabar o programa de hoje Ótimo, valeu, muito obrigado E agora tu fica sabendo um pouco mais sobre dois curtas Que competem na Mostra Nacional do Festival de Cinema de Gramado Confere aí O carioca Gustavo Vinagre estudou cinema em Cuba quando conheceu Lázaro Escarze Na verdade, Gustavo gravou várias horas da vida de Lázaro e conheceu um pouco sobre ele Depois dessa investigação O diretor voltou para o Brasil Quando descobriu uma novidade sobre o cubano A história dele continuava ecoando na minha cabeça Aí nesse meio tempo eu descobri que ele finalmente tinha um telefone na casa dele Que até então com 83 anos de idade ele nunca tinha tido um telefone E aí eu fiquei pensando Bom, agora tem um telefone Agora talvez ele possa ligar pro filho dele Enfim, foi essa coisa que me intrigou Será que ter um telefone em casa não vai deixar ele Na expectativa de receber uma ligação desse filho que foi embora Ou na expectativa de fazer essa ligação Outro curta-metragem que concorre na mostra competitiva nacional É Contínuo, dos paraibanos Carlos Eber e Odécio Antônio O filme mostra a história de um funcionário público solitário Com transtorno obsessivo compulsivo 27, 28, 29, 30, 31, 64, 65, 66 Fica difícil contar os passos que cobrem essa distância Por ser o trajeto em que encontro outros funcionários Colegas que insistem em me cumprimentar Merda E atrapalham a contagem A construção do personagem, como ele é um contínuo E o nome é um nome ambíguo, que pode ser o contínuo Que é aquele que leva as passas pra todos os lados Mas pode ser o contínuo, que continua sempre na mesma Que não sai desse caminho A ideia dele contar esses passos Era necessário que ele tivesse essa coisa metódica Passo por passo, tudo muito bem contado Tudo muito bem pensado E é uma forma também dele passar o tempo Afinal de contas, a vida dele é super monótona A premiação dos curtas brasileiros acontece na noite de encerramento do festival No próximo sábado, a partir das 9 horas da noite Com transmissão ao vivo pela TV Nosso Big Boss aqui, Niltinho Silva vai ser um dos apresentadores desse evento E durante essa semana a gente vai te mostrando mais matérias Sobre o festival de gramado desse ano A gente segue conversando aqui com o Júlio Reni e o Cristiano Eu queria que vocês falassem de alguns pontos importantes desse livro Já que o Júlio Reni tem uma carreira musical muito grande Mas a vida do Júlio Reni sempre teve muitas coisas em volta Altos e baixos, né Júlio Reni? Tu teve uma vida extremamente intensa Exatamente, muita coisa Tu teve um período, uma clínica também Após sair à clínica tu decide ser músico Exatamente, isso é bonito E eu queria que vocês mesmo citassem esses pontos E vamos assistir aquele trechinho que eu pedi no início Tem como a gente botar agora Antes de falar Pode ir falando, a gente assiste durante a tua fala Que trecho é? Do Júlio Reni nos Verdes Anos Fazendo o DJ, o Ângelo Antônio É, Ângelo Antônio Um dos que tu joga que é influenciado pelo Wolfman Jack Cara, tem a passagem do Júlio Reni como jogador de futebol também Então, isso que eu queria te falar Porque é importante entender que o Júlio Antes da gente conhecer esse Júlio, o músico Que toca muitas pessoas com suas músicas e hinos Ele foi de tudo em sua vida O Júlio, primeiramente Ele foi brigadiando o menino Certo? Serviu a ditadura militar Entregou aqueles adesivos famigerados Brasil, o Homem Odeixo Certo Aos 11 anos de idade Foi goleiro do Infanto Juvenil E do Juvenil do Internacional Em que ele tomou um gol Que foi uma das grandes frustrações da vida do Júlio E que acabou com a carreira futebolística dele Que essa era o maior sonho dele Depois se tornou um exímio ladrão de discos em Porto Alegre Se especializou em roubar discos na antiga Para a pessoa roubar mais de 300 discos Tinha a discoteca mais perfeita da cidade Depois... Brigão de rua também Brigão de sofrer bullying Virou um street fight man A ponto de chegar a ter o apelido de Pé na Cova Temido na cidade Porque ele foi pegando cada um dos líderes da gangue E matando a Paula E depois se apaixonou por uma garota Platonicamente E desse amor não correspondido Ele teve um surto psicótico Ficou internado no hospital espírita E dessa vivência lá Que... Foi em que ano isso, Júlio? Essa vivência? 76, né? É, por aí Ficou tão marcante que Por volta de 82 Ele começou a compor as músicas Que viriam a ser a desse disco Que é o Último Verão Certo Ficaram latentes as experiências Então esse disco basicamente trata Dessas experiências Que o Júlio exprime de uma forma tão bem E torrencialmente nesse disco Num método a la Jack Kerouac Tipo assim, não escreveu em folhas de telex Não tomou bezendrina Mas fumou muita maconha E escreveu as 10 músicas em 10 dias Vou escrever uma música por dia E Júlio, a partir dessas experiências As tuas músicas, em grande parte São autobiográficas? São sim Eu tenho pouca ficção No geral Minhas músicas Sempre desde o início da carreira Foram meio autobiográficas Quantas composições mais ou menos Júlio, até hoje? Já lancei 10 disco E um ao vivo Com a orquestra da Ubra Olha, a gente já deve ter composto 100 músicas E muitos hits Legal Cara, quero agradecer O presidente de vocês dois No radar de hoje Pra nós que agradecemos Muito interessante Vai ser essa biografia do Júlio Reni Porque tem uma carreira musical Incrível, né? E uma história de vida Também muito interessante É, só queria deixar Também Pra finalizar Pra dizer que O Júlio Reni É um personagem Que ele merece ser melhor reconhecido Fora daqui do Rio Grande do Sul também Entendeu? Apenas por um detalhe Do destino Que isso não aconteceu Mas esse trabalho Tem esse objetivo Muito obrigado Legal Obrigado pela presença de vocês Eu já vou me despedindo aqui A gente volta a se encontrar Amanhã às 6h30 da tarde Pra curtir mais o programa Radar Ao vivo Lembrando que esse programa É reprisado às 2h30 da manhã E vocês podem rever Através do site da TVE TVE.com.br Vai lá em Radar E depois vídeos Pra finalizar o programa de hoje Quero agradecer a presença Da Banda Disco E pedir mais um som Pra vocês fazerem Pra finalizar o programa Da segunda-feira Obrigado, Pia Agradecemos O pessoal da Marquise 51 Também Por estar assessorando a gente E estarmos aqui hoje Vamos lá Banda Disco Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer E ter aceitado as pessoas como elas são Cada um cabe alegrias E a dor que traz no coração O acaso O acaso Pai Me protege Enquanto Eu Andar Distraído O acaso Pai Me protege Enquanto Eu Andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol Ter visto o sol se pôr Devia ter importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Que eu ter aceitado Que eu ter aceitado A vida como ela é A cada um Cabela e frias E a tristeza Que vier O acaso Pai Me protege Enquanto Eu Tá distraído O acaso Pai Me protege